Estou aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração age 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Estou aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração age 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja E essa é pra tomar um, hein? Ei, sofrimento malvado Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas Ah, na, 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 na E choro na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E choro na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Na, 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 na Repertório novo Da banda Do patrão Toca aí Faz e depois Dá um beijo Veste a roupa e vaza Ah, 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 ah Quem de nós dois Tem menos vergonha na cara Olha, tu nunca ligou Pra saber como foi o meu dia Eu nunca liguei pra você Pra saber se tá bem Você me manda oi E eu digito vem Você me manda oi E eu digito vem Vem, vem Que hoje tem Tu só me liga pra fazer amor Só me liga pra fazer amor Porque sabe que eu vou Porque sabe que eu vou Tu só me liga pra fazer amor Só me liga pra fazer amor Porque sabe que eu vou Porque sabe que eu vou Falando de amor Repertório da banda do patrão É pipoco e vai Chão Faz e depois Dá um beijo Veste a roupa e vaza Quem de nós dois Tem menos vergonha na cara Olha, tu nunca ligou Pra saber como foi o meu dia Eu nunca liguei pra você Pra saber se tá bem Você me manda oi E eu digito vem Você me manda oi E eu digito vem Vem, vem Que hoje tem Tu só me liga pra fazer amor Só me liga pra fazer amor Porque sabe que eu vou Porque sabe que eu vou Tu só me liga pra fazer amor Só me liga pra fazer amor Só me liga pra fazer amor Porque sabe que eu vou Porque sabe que eu vou Mexido com seu coração Vem com nós